O tempo não consegue apagar Nossa linda história, ainda quero te amar No encontro e desencontro, a vida sempre surpreende Aprendi que o amor nunca envelhecerá E aprendi que amar também é recomeçar Mesmo diante da ação do tempo Ainda há tempo pra recomeçar No encontro e desencontro, a vida sempre surpreende Aprendi que o amor nunca envelhecerá Aprendi que amar também é recomeçar O tempo não consegue apagar Nossa linda história de amar Aprendi que o amor nunca envelhecerá O tempo não consegue apagar Nossa linda história, ainda quero te amar Aprendi que amar também é recomeçar Aprendi que amar também é recomeçar